Acorda pra quebrar amanhã Acorda pra quebrar com o parangolê quebra Chora! Veio uma viagem de repente De criar um passinho diferente E olhando pro relógio eu me dei E o movimento pro ponteiro eu peguei Se leve no passo, no passo, passo no ponteiro Esquerda pra trás, direita pra frente Esquerda pra trás, direita pra frente Esquerda pra trás, direita pra frente Olha a ola, olha a ola, moçada! Agora o ola, ola vai, agora o ola, ola vem Agora o ola, ola vai, agora o ola, ola vem Agora o ola, agora o ola Ai! Oh, yes! Veio uma viagem de repente De criar um passinho diferente Olhando pro relógio eu me dei E o movimento do ponteiro eu peguei Se leve no passo, no passo, passo no ponteiro Esquerda pra trás, direita pra frente Esquerda pra trás, direita pra frente Chora! Esquerda pra trás, direita pra frente Vamos acordar pra quebrar com o parâmetro Agora o ola, ola vai, agora o ola, ola vem Agora o o ola, ola vai, agora o o ola, o la vem Agora o ola, ola vai, agora o o ola, o ola vem Samba! Quebra! Samba! Acordou, manhinha?